Hello people! Tudo bom? Hoje a gente vai aprender uma coreografia, como que eu posso dizer? Cansativa. É, desculpa, é cansativo. Eu não estou no meu melhor condicionamento físico durante esse isolamento da quarentena, confessa. Então tem passos que são bastante puxados, mas isso não quer dizer que seja impossível. Há como vocês fazerem as suas devidas adaptações para as dificuldades que vocês têm, sejam elas o joelho, seja a coluna, dá para ser feito, beleza? A coreografia que a gente vai aprender hoje se chama Sacanagemzinha, do Harmonia do Samba com a participação da Ludmilla. Lembrando, a coreografia é a coreografia oficial do balé. Não tem nenhuma companhia de dança que seja dona dessa coreografia, tudo bem? A maioria das companhias de dança hoje tem pegado a coreografia oficial e estão fazendo suas devidas adaptações, assim como é a Laila Crow, beleza? Então a coreografia é oficial do balé, da dançarina Salvingando Lua Vilas e eu fiz algumas adaptações a ela, mas vou explicar, tá bom? Porque eu já vi pelas lives o quanto vocês reclamam sobre a virada na hora do refrão. Então eu vou fazer isso pausadamente. Bora lá? Inicialmente. Vamos lá! A gente vai começar a lateral. Como que acontece? Um, dois, três, quatro. Na ponta do pé, vocês vão tentar rebolar. Um, dois, três, quatro. Tudo bem? Depois, nós vamos para frente, para trás, para a lateral, para a outra lateral, para a outra lateral, para a outra lateral. Como? Assim, ó. Um, dois, três, quatro. Tudo bem? Mais uma vez. Frente, trás, trás, frente, para aí. Beleza? Depois, nós vamos começar o velho passo da cingueira. Para um lado, para um outro, para um lado, para um outro. Se eu fui para a lateral fazendo isso, agora eu vou colocar perna na frente com a mão contrária. Ou seja, um, dois, três, quatro. A partir daqui, a gente chuta a perna. Um, dois, três, quatro. Parei. Ok? Refrão, bunda para baixo e o braço daqui. E quando for bunda para cima, bunda para cima e o braço desceu. Ok? E fica assim, ó. Bunda para baixo, bunda para cima, bunda para baixo, bunda para cima. Na quarta vez, levanta esse braço. Perna esquerda, a gente começa, ó. Para, gira. Um, dois, três. De novo. Braço em cima. Pisa com a perna esquerda. Gira o contrário. Tudo bem, ó? Esquerda, direita. Um, dois, três. Esse chutinho é como se fosse fazer um impulso, ó. Eu estou aqui com a perna esquerda, eu vou pisar para levantar à direita, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tudo bem? Então, esse movimento aqui, de certa forma, é o movimento mais rápido da coreografia. E é o que vocês mais têm dificuldade. Então, devagarzinho. Esquerda, direita. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Tudo bem? Tem uma parte da coreografia que a gente meio que paralisa fazendo isso aqui, ó. Tum! É o desafio. Vai ter um momento que vocês vão ter que parar. Então, tentem acostumar com esse movimento aqui, ó. Um, dois. Que não deixa de ser um passo de arte marcial que a gente fez no combate. Beleza? Tranquilo? O próximo passo é a gente fazer isso aqui. No começo, porque eu me esqueci. Eu vou começar devagarinho, acelerado e gostosinho. Para você não se perder e acompanhar. Beleza? Voltei. Braço direito. Um, dois, três. E a gente vai andando. Começar com a mão direita. E a esquerda? Um, dois, três. Percebam a perna. Se eu coloco o braço para cá, a perna abre. Se eu vou colocar o braço para cá, a perna fecha. E se eu for colocar o braço para frente, a perna abre. Tudo bem? Vamos lá de novo. Um, dois, três. Parei. Um, dois, três. Parei. A diferença é que quando a gente vai fazendo esse movimento, o braço tem que ficar na frente. Vamos lá? Um, dois, três. Parei. Um, dois, três. Parei. Mão na poxa. Tudo bem? Um, dois. Pega a direita e bota para trás. Um, dois, três. Um, dois, três. Tudo bem? Coloquem esses passos em prática. Tá bom? Eu tenho certeza que a parte da virada vai ser a parte que vocês mais vão reclamar. Seja porque é rápido, seja porque vocês vão ter insegurança na hora do chute. E eu compreendo ter essa insegurança, certo? Porque se fizer errado, a queda é certeira. Então, vamos praticar isso devagar. Eu coloquei um tempinho atrás. Como que faz o chute? Então, vão treinando. Vocês só vão poder fazer esse pulo quando vocês tiverem certeza do que estão fazendo. Tudo bem? Não se preocupe. Sentiu insegurança? Não tem problema. Levanta só a perna. Mas tem que ser rápido. Tudo bem? Eu espero muito que isso tenha ajudado. Porque eu realmente vi muitas lives, muitas mensagens no WhatsApp como direct sobre a dificuldade de fazer esse refrão. E realmente ele é um pouco puxado. Mas eu tenho fé. Ora, eu conheço o potencial de cada uma. Então, não vai desistir. Ok, bonita? Beijo!